Olá amigos, aqui do canal Guardeia Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você ainda não é um dos apoiadores do nosso canal, seja um apoiador, o link está na descrição desse vídeo. O amor pelas coisas tem sido maior do que o amor pelas pessoas. A frieza no amor tem sido algo constante nos dias de hoje, que confirma o que o Senhor Jesus disse em sua palavra, que o amor de muitos se esfriaria. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. A falta de diálogo, de comunhão uns com os outros, até mesmo dentro da própria casa, tem levado muitos até mesmo à morte espiritual. Deixaremos na descrição desse vídeo um link onde você poderá estar assistindo um vídeo que ilustra exatamente como a frieza tem se tornado constante na vida de muitos. Por isso, acesse esse link e assista esse vídeo e eu tenho certeza que vai lhe ajudar e muito. Um forte abraço a todos.